E esses foram para o Major? Garantiram o Major? Fomos para o Major, não só garantimos o Major, como aí começaram a aparecer interesses de organizações melhores brasileiras, organizações que já estavam um pouco maiores, começaram a aparecer interesses mais um pouquinho depois de organizações estrangeiras. Por quê? Porque, meu, você está no Major, a galera quer você. Você é a nata. É, você está na nata. E aí, para ajudar, a gente foi para o Major, e tinha uma parada no Major que era a seguinte, 16 times, eu acho. Se você ficar entre os top 8, você já está garantido no próximo. Então, a gente começou a jogar o Major agora, para garantir que tem o próximo. Mesmo para ganhar? A gente tem que conseguir passar para o próximo, pelo menos para ter uma outra tentativa. E a gente conseguiu passar, ganhamos da Flipside, se eu não me engano, que era um time ucraniano, russo, e a gente conseguiu, acho que foi numa Cable, inclusive, também no último mapa, entendeu? O negócio é tenso. E a gente ganhou dos caras e garantiu o playoffs, que já era um grande feito, cara. Um time que mal conseguiu viajar, chegou e virou, que é o que eles chamam de Legends no Major, naquela época. Ou você é o Legends top 8, ou você é o desafiador, o Challenger. Pô, os caras chegaram e já são Legends, entendeu? É foda, né, mano? Os gringos devem ter ficado assim, você chegou a conversar com o pessoal da Valve, algum... Está faltando o hidromel aí para você, hein? Algum organizador pica, e os caras chegaram a falar, tipo, mano, vocês ganharam, como que foi? Cara, dava para sentir que todo mundo admirava muito a história de superação. Dava para sentir. Indo nos torneios, conversando com quem trabalhava nos eventos, dava para ver que a galera tinha um carinho especial. Todo mundo conhecia a história de vocês, imagina. Conhecia, é o que eu estou falando. Foi um negócio que encheu todo mundo de surpresa. Porque é a história do underdog máximo que venceu, mano. Máximo. Não é foda isso? Eu gosto muito desse tipo de história. E fica melhor, né? Porque isso... A gente garantiu o top 8 no Major. Então a gente garantiu o próximo. Então você pensa, é igual o cara que não tem uma janta garantir o almoço de amanhã. Literalmente. Só tem o almoço e garantir a janta. Está bom demais. Tem mais uma chance depois ainda. Uma injeção de motivação no time que deve ser fenomenal. Aí a gente volta... Aí o Fer tirou essa porra da cabeça, né? Ah, uma pouca outra. O Fer é meio doido. Aí em 2015 nós voltamos. Não, olha como é que foi. Em 2015 voltamos para o Brasil. Já classificaram o próximo Major. Nós, né? E aí... Aconteceu outra parada muito importante. São muitas paradas muito importantes que culminaram com a nossa história. A galera viu que a gente fez muito... Que a gente fez um sucesso muito grande. E que o Brasil estava pequeno para a gente em termos de competição. Porque os caras queriam ver a gente jogando nas melhores competições. E no Brasil não estava tendo competição muito grande ainda. Com exceção desse qualificatório para a Aspen lá que teve do X Games. Tipo, não tinha muita coisa. E aí estava tendo uma liga norte-americana lá da ESEA. Que é essa turma que pagou na nossa viagem. Liga Europeia deles. A gente quer jogar a liga norte-americana. Nós mandando mensagem para os caras. A primeira mensagem dos caras é negativa. Não, não dá para jogar. Já está certo os times que vão jogar. Não sei o quê. E a gente falando para a comunidade. Meu, e aí? Cadê o Brasil na liga norte-americana? Nós também quer jogar aí. Tal, 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 tal. Sei que os caras de... Tanto a gente reclamar. Tanto a galera pedir. Arrumaram uma vaga para a gente lá. Não mexe com o brasileiro na internet. Aí vem o próximo problema. Tá, tem a vaga. Vai aonde? Vai aonde agora? Tem a vaga, mas vai aonde? Tem casa, comida, transporte. Aí, cara. Aí outra coisa que mudou nossa história foi que um dos companheiros de equipe era o ZQK, o Zequinha. E o Zequinha era muito amigo pessoal do Ded, que é o Ricardo, que passou a ser o nosso manager e estava com a gente aí todo esse tempo. Entendeu? Porque ele falou, Ded, a gente está com uma vaga aqui para jogar um torneio? A gente quer passar um mês aí. Jogar um campeonato. Será que rola? Aí ele, porra, vem cá, mano. Vamos dar um jeito. O Dedão também, meu. Que anjo. Representou. Ele, a Camila, que é a mulher dele. Vem para cá, pô. A gente vai... Eu vou ajeitar para vocês aqui, mas em tese, um, dois, três meses de jogar essa temporada. E o Ded, meu, já jogou o CSGO antes. Qual que era o time nessa época? Eu, ZQK, Bolts, Fer. Eu, ZQK, Bolts, Fer e Fênix, eu acho. Não, o Fênix não estava. Eu, Steel, Bolts, ZQK e Fer. Fallen, Fer, Steel, Bolts, ZQK. Esse era o primeiro time nosso que foi para lá. Da hora. E aí a gente chega na casa do Ded. Pô, o Camila vai buscar a gente. Pô, eu lembro disso até hoje, cara. Vai buscar a gente. Eu presto atenção na música. Estava tocando o carro dela. Estava fora do país e tal. A gente presto atenção na música. E era brasileiro morando fora, né? Foi buscar a gente. Puta, tinha um carro assim que cabia cinco, seis pessoas. Era um carro normal, mas cabia cinco, seis pessoas. Todo mundo no mesmo carro. Aquela sensação, indo para a casa deles pela primeira vez. E aí a gente, meu, foi buscar as coisas. Tipo, numa loja de que vem de mesa. Fomos lá, fiz log. A gente comprou na primeira mesa nossa. Cadeira e tal. Configuramos tudo. E até lembro que o Ricardo, ele até comentou esses dias atrás aí. Umas semanas atrás. Que ele falou, meu, primeira vez que vocês foram para a minha casa. Vocês estavam revezando na primeira madrugada que vocês chegaram para continuar jogando. Só tinha um PC. A galera estava revezando para continuar jogando de madrugada. Tamanha sede dos caras de jogar, entendeu? Muita vontade, muito sangue nos olhos. E ele falou, tipo, com o passar do tempo, ele falou, cadê esse sangue nos olhos que vocês tinham lá atrás? Tipo, meio que contestando. Porque, volta, as coisas vão mudando, né? E aí, a gente chegou lá. Depois me conta que eu fiquei interessado. Porque houve, essa foi uma fase difícil do time? Qual foi? Não, essa foi a primeira fase da nossa cena para os Estados Unidos. Não, quando ele teve essa conversa. É, essa aí eu vou chegar depois. Depois me conta, beleza. Depois de muito tempo, vamos chegar lá. Demorou. Mas quando a gente foi para os States, começou a ficar na casa deles. Adicionando as coisas lá. Meu, a gente dividia a cama. Que era um caso humilde. Alguns quartos e tal. A gente dividia a cama de casal. Eu dormia com o Fer. O Silvio dormia com o outro. Às vezes a gente conversava que eu dormia com quem? Um no sofá. E foi indo, e foi indo, e foi indo. E, cara, o Dead jogava esse gol antes. Eu tenho muitas histórias com o Dead, inclusive, algumas absurdas. Tem, por exemplo, uma de 2006. WCG Online, que era aquele campeonato que eu te falei que ele levava para fora. Que eu e o meu irmão Marcelo, mais velho, ganhamos do time dele online. E, cara, tem uma jogada nossa, juro por tudo que é mais sagrado. Que minha mãe estava usando internet também. Não sei o que ela estava... E aí, meu, 2006, internet é limitada. Ela devia estar mandando algum arquivo para alguém. A gente lagou no meio da jogada. E aí o boneco do meu irmão passou de um lugar para o outro e matou um cara. E pareceu muito estranho na tela dos caras. Pô, o cara teleportou e matou alguém. Está roubando. O que é isso aqui? Não existe. Você vai procurar a demo do Celo jogando lá. Na época, estava estranho mesmo. Tipo, o cara está pulando de um lugar para o outro. O que ele está usando? Só que era um lag que rolou. E a gente ganhou dos caras esse jogo. Puta pressão se chamando de cheater. O campeonato quase classificou a gente. A gente falou que ia ter que chamar de advogado. E o Deide estava no outro time. Então, o Deide, ele é do cenário. Eu joguei contra ele. Joguei várias. Fique curado. Jogou contra ele num jogo polêmico ainda por cima. Ele jogava bem, inclusive. Jogou em vários times grandes no Brasil. E jogava bem. Jogava de WP, inclusive, que é o que eu jogo. Então, ele já tinha uma certa rivalidade. Só que, meu, muitos anos passaram. Eu sabia quem ele era. Acho que ele sabia quem eu era também. Então, ele virou o manager da parada. Virou, virou. Pai de todos ali. Então, a gente foi para os Estados Unidos. Se ajeitou lá. E aí, começaram a vir os primeiros campeonatinhos ali. Começaram a jogar essa liga. Começou a vir as primeiras organizações estrangeiras. Meu, vamos contratar vocês. E aí, muda muito, né? Você está ganhando... Eu não vou lembrar dos valores exatos agora. Está ganhando R$1.500 por mês cada um. Cada vez, a gente oferece R$500. Ou eu tiver R$1.500. Pô, ficou muito difícil. A gente estava na Kid Stars na época. Ficou muito difícil para a Kid... Sustentar. Ficar toda hora... Estão te segurando. E a gente fez uma parada muito legal com eles, inclusive. Quando a gente montou o acordo com a Kid... Acho que minha mãe estava envolvida nesse acordo que a gente fez. A gente tinha prometido ficar um, dois anos com os caras. De combinado, né? E aí, como eu te falei, no Major tem grana de stickers garantida. A gente... Eles deviam ter gastado com a gente uns R$80.000, R$90.000. Em um curto período de tempo. Para a gente ir para os Estados Unidos. Eles deram uma força. E a gente pagou os caras de volta com a grana dos stickers, entendeu? A gente falou, a gente quer sair. A gente pareceu uma paga o melhor. Só que a gente sabe que a gente tinha combinado com vocês. Então, vamos acertar. Vamos usar a grana aqui dos stickers para... Pelo menos o ressarcimento que vocês gastaram. E a gente vai... Eu sempre gostei. Sempre gosto de fazer coisas que sejam... Pelo menos boas para os dois lados. Assim, no medida do possível. Que ninguém fique puto contigo depois também, né? Não, eu não gosto de queimar caminho, cara. Até porque, meu... É da minha índole, assim... Não vou falar para você que sou perfeito 100% das vezes. Mas se eu puder fazer uma parada justa para os dois lados. Como eu gostaria que fosse se eu estivesse do outro lado. Eu vou fazer. Então, nessa época aí, galera do time... A gente está saindo de um combinado. É, é um agulho tipo moral, né? Não vou falar para você que sou 100% moral. Não quero pagar de super santinho. Mas, no geral, na maioria das vezes na minha vida, eu tentei fazer uma parada que fosse bom para os dois lados. Porque ser moral também é bom para os negócios. Ser moral ou ser imoral? Ser moral, eu acredito. Sim, mas tem um cara que pensa muito curto prazo, né? É. Sem imoral, curto prazo é bom para os negócios. Quero nem saber, essa grande é nossa aí. Não teve isso no nosso time. Mas eu sei que existe em casa de pessoas... Meu, essa grande é nossa e acabou. Não tem nada a ver. A oportunidade é melhor e tal. Mas a gente sai de uma maneira muito boa com a Kit Stars porque a gente deu um jeito de... Meu, ó. Pareceu um bagulho que a gente não esperava. Vocês vão entender. E os caras também entenderam. E sei que vocês gastaram uma grana que, meu, não dá para jogar fora. Então, meu, vamos fazer um combinado aí. E aí é maneiro que o cara não lembra de você como um filhão da puta. Não lembra. Não lembra. A gente trabalhou junto com outras coisas, né? Segue carreira. Segue coisa. E aí tu foi para que time? A gente entrou na Luminosity Gaming, que era uma organização canadense. Famosa. Cara, esse cara tem um dedo, cara, para pegar nego e dar certo. Ele pegou a gente e a gente acabou virando o melhor time do mundo. Ele pegou o Ninja, que é um dos grandes caras do Fortnite, que foi streamer dele. Ele pegou um outro time agora também, que foi campeão de alguma coisa. Meu, tem um dedo do cara de falar. O cara tem visão, né? Tem visão, tem visão. É o boiaca, figuraça. E aí o que aconteceu? Nesse caminho aí, tem muito aí o que aconteceu, né? Vai virar meme. E aí o... Por mim eu estou me amarrando. O time estava jogando bem, mas não estava perto de vencer nada. Então o time, obviamente, tinha algumas limitações ali com aquela formação. O ZQK, Bolts, Fallen, Fair e Steel. O Luminosity. O Luminosity já. E aí a gente estava na casa do Ricardo e da Camila. Pô, a Camila cuidando da gente lá. Mãe mesmo. Fazendo comida. Chegou a largar trabalho para cuidar da gente. Caralho! O Dad, que na época tinha uma empresa de transporte lá, ele trabalhava praticamente como um taxista até. Pesado, viajava pra caramba. Eu lembro até de algumas vezes que ele estava assistindo alguns jogos, ligava alguém. Ô, vem me buscar aqui em Santa Clarita, né? Aí vem em algum lugar. Ele, não, não, eu estou... Ele, na Homem e Guia, ele leva a pessoa. Não, não, agora eu estou em outra cidade. Porque estava assistindo a gente, eu não queria ir. E aos poucos ele foi meio que se desligando, né? Do trabalho dele. Porque, mano, era a vida dele ceste também, cara. Desde o começo, né? Ele viu ali o time, foi se imergindo dentro da parada. Maneiro. E a gente foi abraçando e... Então, tu mudou a vida dele também, pô. De certo modo, sim, sim. Com certeza. A gente mudou a vida de todo mundo ali. Todos. Vidas foram mudadas com essa história toda, né? Juntas. Não, eu a dele, ele a minha. Todo mundo junto. Você mudou o cenário inteiro de um jogo que hoje milhões de brasileiros jogam. Então, você mudou milhões de vidas ali com essa história, né? Doido, hein? Doido. Dá mais de Dromel. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.